Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Osmar Cola aqui e hoje quero mostrar para vocês uns filtros novos que surgiram aí no Instagram que talvez você não viu ainda, passou despercebido, não conhece. E agora aqui no canal vou mostrar para você. Então já vou fazer de começo aqui, já de cara um convite para você. Se você gosta de marketing digital, redes sociais e programas que ajudam a divulgar produtos e vender também, então clica ali embaixo no botãozinho em se inscrever e não esquece de ativar as notificações para você não perder, claro, nenhum dos vídeos, tá? Vou pegar meu celular, então vamos lá já mostrar na prática para vocês como que funciona. Como que funciona não. Quais são esses filtros novos do Instagram, olha lá. Muito bem pessoal, indo direto para o assunto aqui, vamos lá no Instagram, tá? Aqui no Instagram e olha aqui, vou clicar aqui em cima, enfim, no maisinho, né? E você vem nos stories, clica aqui na tua câmera, né? Aqui, eu já estou me filmando aqui, ó. E aí, olha só, é esse filtrozinho desse homenzinho, perceba aí no teu Instagram, se você já tem aqui, ó, esse aqui, ó. Double Grove, tá? Do Instagram, olha aqui. Escolhe uma música, então se você escolher uma música, eu não vou colocar a música, você clica aqui em música, você escolhe uma música, clica em cima dela, tá? E ela vai aparecer ali para você. Eu não vou escolher porque por causa dos direitos autorais, tá? Então, vou voltar aqui, essa aqui. Escolha uma música para usar neste efeito. Então, se você colocar aqui, ele vai ficar fazendo essa função aqui, esse efeito aqui com uma música bem bacana. Então, se você segurar apertado aqui no meio, no símbolo do homenzinho dançando ali, ele vai ficar gravando o videozinho teu aqui, ou vai fazer uma foto só com um clique e uma foto, para que você depois divulgue, use da melhor forma que você quiser, tá? Fica bem legal. Vou fazer uma fotinha aqui, ó. Aí, ficou legal. E o que eu vou fazer agora? Vou baixar, ó. Aqui, eu clico lá do ladinho, os três risquinhos, salvar foto. Tá? Então, salvei isso aqui para usar em um outro momento, tá? Então, posso voltar aqui. Já está salva. Beleza, volto. Muito bem. Então, mostrei para você esse efeito aqui, que é bem bacana e bem legal. E tem um outro também, que é bem legalzinho aqui, que você pode, talvez, não sei se você, talvez, conhece ou não, comenta na descrição do vídeo se você já sabia desses filtros ou não. E se você ainda não visualizou esses filtros aqui no teu aparelho, Então, vai lá na Play Store ou na loja que você baixa os aplicativos e coloca Instagram. Escreva lá em cima. Bom, já vou mostrar na prática também isso aí. Fica como bônus. Vamos lá. Já vou mostrar para você como que você atualiza seus aplicativos, tá? Para você atualizar seu Instagram. Vem aqui para o ladinho, então, é esse aqui, ó. Neon. Ele é muito massa, muito legal para você fazer foto com triângulo. Olha aqui, que nem aqui, ó. Então, olha só. Ficou uma fotinha bem massinha. E lá em cima dos três pontinhos, você clica lá, se você quiser salvar, você clica em salvar. E salvou já a tua fotinha bem legal aí. E usou esse filtro também, que é muito legal. Então, clicamos em voltar aqui. Está aqui no filtro. E também, pessoal, já pode aproveitar o lá para o lado aqui, ó. Tem esse outro filtro aqui que também você pode utilizar ele com música, né? Então, olha só. Você também clica ali em cima e escolhe uma música. E faz aqui sua foto preferida, como você precisar. E se você quiser encontrar mais filtros novos do Instagram, você rola até lá no fundo, pessoal. Ó, vamos lá. Até aqui no Procurar Efeitos. Rola até lá no fundão em Procurar Efeitos. Clica aqui, clica no Pesquisar e coloca lá em cima, assim, ó. Aí, Instagram. Escreve lá Instagram. E pronto. Ele vai te mostrar todos os filtros que o Instagram tem, tá? Então, aqui, ó. Aqui são todos os filtros do Instagram. Então, você pode depois clicar em cima deles e escolher qual filtro que mais se encaixa com você, tá? O intuito do vídeo era mostrar, então, aqueles três filtros que eu acabei mostrando para vocês aqui. Então, vamos voltar lá. Que é este aqui, pessoal. Então, esse filtro aqui, então, como eu comentei para vocês, ele tem aquele efeitozinho ali para você utilizar, tá? E temos esse aqui também, do triângulo, tá? Que você pode estar utilizando. E esse aqui também. Então, esses três filtrozinhos é que você pode utilizar, tá? Bom, vou mostrar para vocês, então, aqui. Vou usar um exemplo aqui para quem tem Android, tá? Você vem aqui na Play Store e coloca aqui, ó, para você atualizar, tá? Duas formas. Você pode colocar aqui em Instagram. Opa. Aqui é Instagram. Ó, já tem a opção para mim atualizar meu Instagram. Então, eu clico aqui em atualizar. Ele já vai atualizar. Se o teu não estiver atualizado, vai aparecer aqui para você atualizar. E ele já vai fazer essa atualização aqui para você, ó. Você vai acabar atualizando ele, tá? Então, essa aqui fica uma dica bônus para você atualizar. Sempre manter atualizado o seu Instagram. E com ele atualizado, você acaba recebendo todos os efeitos. Tudo que tem novidade no Instagram, você acaba recebendo em primeira mão. Muito importante ter o teu Instagram sempre muito bem atualizado, tá? Bom, se você quiser também atualizar todos os outros aplicativos, outra dica bônus aqui que fica para você aqui também. Olha só, volta aqui, ó. E aqui em cima, aqui onde tem a foto tua, lá em cima, no cantinho. Você clica lá e vem aqui em gerenciar apps e dispositivos. Clica ali. E aqui, ó. Pode ver que está escrito aqui já atualizações disponíveis, 11 atualizações pendentes. Você vai clicar aqui. Olha quanta atualização que eu tenho para fazer. Teria do Instagram aqui junto com esses todos aqui também. Como eu cliquei em Instagram, já estou atualizando ele. Então, eu clico em atualizar todos para manter todos os aplicativos bem atualizados e para funcionar tudo muito bem. E eu também já acabar recebendo em primeira mão todas as novidades de cada aplicativo que tem. E o melhor do que eles têm a me oferecer, tá? Então, olha só. O vídeo era para falar sobre os filtros ali. Eu acabei mostrando muito mais coisas que podem ser bem interessantes para você, tá? Então, era isso aí, pessoal. Gostou das dicas? Se você gostou dessas dicas aí que eu dei, eu tenho uns bônus a mais, que eu acho que eu mereço pelo menos um like aí, então, neste vídeo aí. Se você gostou dessas dicas, foram úteis para você, então, deixa um likezinho aí e também te inscreva no canal. Que logo mais, claro, eu volto com outros vídeos. Toda segunda, quarta e sexta, pessoal, 19 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Então, te inscreva, clica ali e ative as notificações. Não pode perder. Ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. E daqui a pouquinho eu volto com outra novidade e mais dicas para vocês. Até mais. Tchau, tchau.